Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser. Já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Foi um dia na última ceia que o Cristo o seu corpo nos deu. E dizendo palavras eternas, transformou-se em alimento meu. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser. Já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Comandando na mesa sagrada, detestando o pecado urbano. E seremos aqui no mundo, mensageiro de paz e de amor. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser. Já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Cristo disse, quem come o meu corpo, vida eterna há de bem possuir. Pois sua carne, revidora aos eleitos, que com ele irão ressurgir. Cristo amigo, tu és minha vida. Cristo amigo, tu és minha vida, és a força e a razão do meu ser. Já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. Já me anima a doce esperança de um dia na glória te ver. De um dia na glória te ver. De um dia na glória te ver.